Agropesca Jacaré e Tio Lisson Não foi o menor sentido isso, só transaram, acontece isso aí Ah, o curioso caso O filme O Curioso Caso de Benjamin Button estreou cerca de 12 anos atrás, em 16 de janeiro de 2009 Alexa, quando lançou o filme Amanhecer, parte 2 de O Crepúsculo? Aqui está algo que contém da web traduzir De acordo com wikipedia.org, From Desk to Dawn 2 foi originalmente lançado direto para vídeo em 16 de março de 1999 Tá errado isso aí, mano Qual foi o filme que ela falou aí, pô? Eu sei lá, mas alguma coisa doce Alguma coisa do... Dawn 2 Eles conversaram o que, véi? Que ninguém liga Eu nem vi, também não Caramba, é porque os diálogos são... Eu acho que ele tá certo Os diálogos são tão ruins Os diálogos são muito vazios, né, véi? Que não dá nem... Tu já assistiu o Penny Dreadful? Ali sim, você entende diálogo de gente grande Caramba, né Não cabe na moto não, pô? A moto tem nada a ver com isso, pô Depois você vai ter que ir buscar a moto, viu, bonitão? É Não mudou nada Só ficou revoltado aí, e nu Agora Tá sem HP, pô, tá vendo? Tá sem HP, ó Que loucura, pô Vai morrer aqui, hein, Jacob Que merda, véi? Ele tá puto Não tem estado de fúria Eu não entendi, né Isso aí, acidente É isso mesmo Que loucura Parabéns, Jacob Vai ter que botar a porra de uma placa nessa via Cuidado com o animal silvestre Stallone Que merda é essa? Quem que tá acontecendo? Que merda é essa? Eles estão se comunicando, pô Lobos conversando Cara, eles se comunicam Parece uma rave, pô Ué, lobo parada também É Isso é um lobo ou um castor? Sério que os caras vão pegar os... Os desmatadores agora? É Caralho, eles estão conversando em modo cachorro, pô Que loucura É assim que conversa? Pô, é muita gente falando ao mesmo tempo Porra Porra Zezé de Camargo em modo cachorro é doideira, hein? Caralho, miado Misógino, filha da porrinha Quem que eles vão brigar? Cusão Chora não Zezé de Camargo tá puto aí, vô É Pô, tô pra fuder, hein? É isso aí, briga É isso aí, ó Fala baixo Fala baixo Eu que vou botar o Luciano agora, porra Eu que vou ser doido da malabras, vai se fuder É isso mesmo Abaixa a cabeça, puta Você não tem capacidade É Efraim Black, pô É o cadeirante? Foda-se, meu irmão Eu sou o protagonista Ih, bô O outro vai Vai brochar É isso aí Briga com o Zezé de Camargo Foda-se Fala aí, velho Vai tomar no cu Pra que que ele contou, então? Eu não sei Caralho, que seja Tem tanta coisa que eu não entendo Que é tipo isso Eu acho que a minha cachorra Mas ele tava tudo bem, pô Tava tudo massa na Bahia Ele lutou pros caras Que ia ter a porra do bebê lá E foda-se Aí também Ele não vai lutar pelos caras Essa foi a melhor cena do filme Ele não vai lutar contra os caras Aí agora vai ter que voltar pros vampirão E falar, ó Os bichos Tem que buscar a porra da moto Vai tomar no cu Esse é o cara que come ele O que ele come Toma aí, velho Vai tomar no cu, velho Agora ele vai ter que brigar Quanta porra dá com a Té Com o Zampirão Que ele odeia, velho Oh, meu Deus O cara fez a marquinha dos lobos Que loucura Por que que todo mundo briga sem contexto nesse lugar, velho Eu não entendo nada, velho Porra, a Bela que se foda Já tá com família aí Tudo certo Tá com pé, filho Já nascendo Já tá aí beirando O menino já vai nascendo na faculdade Caramba, irmão É, pô Caramba, caramba Já tem que pagar o FGTS Vai começar o processo de repetência do terceiro ano Eu não quero dar um dinheiro em alguém Pô, eu tô ficando muito furto, velho O moleque já nasce aposentado Aí pronto Aí vai ter que voltar o Zampirão É o seguinte Falei pros caras lá da tribo Que você vai ter um filho E eles tão vindo aqui te matar hoje à noite Que massa Bom dia Vai brigar com ele sozinho? Quem tá vindo? Ah, eles vão estar um lado do outro Os caras no final das coisas Ela vai casar com o Deus Pô, Dona Flor e seus dois maridos Ah, é É isso aí Nova Alcatéia Ela tá doida Ela pode transar com o Jake também, pô É Lobo não transa com o Lobo não, pô Cachorro, quero transar com o cachorro, cachorro Cachorro, quero fazer com o cachorro, cachorro Um revólver aí resolvia tudo Você sabe disso, né? Dá meia dúzia de tiro nos bichos aí Ficava tudo certo O cara tá preparado, tá preocupado com a proteína, né? Como é que ele vai fibrar Ela caiu Ajudou uma pomba, rapaz Só você que contou a parada Pois é, cama da peste Tô achando que o Lobo e o Vampiro vão comer ela, pô É um no c... Na vagina aqui, ó Um no cheiroso e no rosado Foda-se Um no cheiroso e no rosado é foda Chama a carrozinha, véi Vai se lascar, pô Tá não, pô Não é Lufthansa não que serve não Tem que ser aquele sítio, né? Esse cara não conta nada Tá tudo tranquilo na Bahia, pô A mulher é teu... Ah, vai se fuder, pô Tu não sabe, pô Tu não sabe, mano Eu quero dar uma voadora em alguém, pô É isso que eu quero Falta 46 minutos ainda de filme Tomara que tem uma briga boa agora Tomara que tem uma briga boa Cara, eu quero que alguém morra Eu quero que alguém faleça nu Agora que vai... Agora que vai funcionar Não tem nenhum lobo no... Não tem nenhum lobo no cio, não Pô, sei lá Pô, no meio de uma briga O cachorro enlouquecer de caralho Eu vou transar no cio O Vitor é ansioso, Vitor, pra acabar Pô, nunca aceitamos o jogo da minha Um soco, um tiro, uma facada Um negócio bom assim, pô Que entretenha Ué, Michel, aqui é o melhor dos dois mundos, né, Michel? Por isso que eu sou do time neutro Aí, ó A Índia Potira dando mó mole pra esse cara Em vez dele empanhar ela, pô Aí é só conversinha, né, cara Conversinha chata Aí não resolve, entendeu É, vai se fuder Não tem uma briga Só conversa, ó Só conversinha O que é que é impressora, pô? Imprint, o que é que é imprint? Eu não sei Os caras querem transar, pô Não sei Usa Wi-Fi, então, caralho Quer ter um imprint? Chá, cheirar o rabo do outro, né, cura Entendi Aí Mas você tava moreno, não vou mentir Um dão cheirinho no rabo do outro Ele tá tranquilo Não, mas na seca, pô O cara é virgem Qualquer um vai Vira lobo aí Todo mundo vira lobo Vai ser moçando essa loucura Vira Vira não Não quer rasgar a calça agora É, e só tem fax nessa época, Michel Fax e carro de luxo Ai, que novela, véi Por favor, tem uma briga Ai, véi Uma briga só Isso Isso, vambora Pra alguém chamar o Ibama E levar os cachorros tudo preso Os caras usam o Yahoo, véi Pois é Isso é tio Eu também Pô, mas já tinha o Google aí Não tinha? Tinha não, pô Isso é só tinha a época do fax, pô Pô, mas os caras tão com o bagulho Como é que chama? Pola plana aí O cara tá no Google ICD, LGTV LGBT Aí, porra, de Mac Notebook Já tinha o Google, sim Almoço Hamburger, sanduichinho Olha um bife aí pra você Bife cru no cachorro É bife mesmo isso aí, pô Torce o resto do almoço E osso Sanduíche, pô É mixinho, pô Cara, os vampiros são gente boa Pra caralho Carlay, essa coroa Tipo, a galera não quer confusão E o lobo quer brigar Pô, que viagem Porra Mas tá crescendo também um monstro aí Cara, esse é um craque muito foda Esse craque que ela usou aí, véi Na moral Olha aí como é que tá ela, pô É que vai nascer um ser humano já pronto Já andando, falando Bilingue Isso, é terraforma, pô Vai nascer uma barata de dentro Em print é quando o lobo Aí escolhe um parceiro, entendi É tipo aquela paixão Amor a primeira vez, né É quando o lobo cheira o cu do outro Vai ter que matar o foda Não mata a criança, não Ah, o vampiro tá sugando ela por dentro, pô Tá certo, vampiro Felizmente aí Sou obrigado com cuidado Porque só assim acaba a porra dessa saga Morre essa mulher e acabou Não temo por que ter o filme É, pô Não Eu também E por que ele não transformou logo essa piranha no vampiro, pô Porque o marido dela é um animal O marido dela, meu Deus Ela se casou com uma essa Tá ligado? Tá ligado? Já viveu 59 anos sem ela É um vegando Um vegando numa churrascaria, pô Isso aí, pô É o cara É tipo isso Vegando numa churrascaria, véi Cara, tô usando brisa neta, viu, Ebson Era mais jogo Ele dá uma mordida nela, né Ela não se transformaria E ia nutrir o cara, pô A criança Não vem com essa conversinha aí, não Que você que ajudou a fazer, barão E a gente viu Ah, foi você Você é o caralho Não vem com essa, não Como se ele não escolheu? Ah, tu casou com ela, porra Pois é Caraca, você é uma bacana do caralho, hein Edu Vai tomar no cu Que foda, véi Vai tomar no cu, meu irmão A mulher tem um vampirinho dentro do Tem um vampirinho na barriga Ela tem um vampirinho na barriga dela Foi escroto E a mina vai morrer E o cara abandonou ela aí, pô Foi escroto Pra se arrombar Tem toda a razão Aí agora Ela agora vai estar nos tratos de uma rapariga Rapariga Ela tem um vampirinho, pô Numa barriga dela E por que que ninguém transforma essa piranha no vampiro então, pô O botinho já cala de novo Caralho, véi Ela tá secando, doido Tá vendo que eu falei que ela apareceu com a Azul A gente tá no terminal Caralho Caralho, negão Ó Você vai tomar no cu, Edu Oxi Que culpa sua mesmo, pô Quem mandou você largar dentro? Onde que o mundo dele não tá? Da cor que tem que tá? Os caras esqueceram de editar? É, pô Quem mandou você largar dentro? Olha lá Onde que você tá montando mais o olho colorido? O cara queria dar uma de funcionário da McDonald's Ir na chapa no primeiro dia que transou Pô Que viagem é essa? O lobo vai no pé de tempo, né? Mas sempre que tem um espacinho, ele tá lá, né? O brecha, ele mete a flecha Eu não quero nem saber Pode tá buchuda, pode tá peste Ele tá querendo é botar pra dentro Melhor o cabelo do menino de creme Eu nunca tinha ouvido falar Caralho Ai, caralho Que passa crime no menino Pô, mas vai trocar ideia? É, pô, tudo bem, né? Quanto tempo ele tá crescendo Realmente você pode descobrir o que ele... Cara, ele já deve tá indo Na sétima série, velho É, tá quase um sequestro isso aí, né? Ele sequestrou a própria mãe por dentro Uma loucura, mas pô Nossa, agora tô trocando ideia É, fica nessas graças aí A lata de não, tô a 80 reais, tá? Quero ver vocês pagarem essa porra Não, mas ele não vai tomar lama não Mas já é... Nornestron, tranquilo Tranquilo, né? Não é mais fácil morder ela, pô? Transformar ela em vampira, pô? Eu não tô engerendo nada Mas vamos foder, pô Pra aliviar essa tensão aí Vamos botar um tubinho Vamos botar um tubinho dela mesmo? Um tubinho nela? Vamos pegar sangue Vamos pegar sangue pra poder fazer implante, pô Pra limitar o bebê Pô, pelo amor de Deus Põe aí, ó Vamos fazer ela beber sangue mesmo? Qual que é a teoria? Isso, beba sangue Que loucura Grazélia, pô Cara, é um louco Come carníssima e vai ficar com... É, óbvio, irmão É Caralho, pô Cara, é um milkshake, viado Colocou no copo do McDonald's pra ela Nossa, véi É, imagina aquela coca gelada É Beba sangue de canudinha Cara, olha a teoria desse filme, véi É muito bizarro, véi Sério mesmo, véi Ah, que nojo Pô, mas sangue de canudinha Petróleo, véi Não, é, pode ser Tá gostoso? Tem que ser no gote-gote E aí, filha? O gosto é... um cu Ué Não entendi nada Essa é a Grazélia Ah, ela vai faltar a forma dela É isso? Não sei Pô, não suco de uva na moral Caralho, mas rápido É instantâneo, viada Porra Pô, é É tipo Adrenalina Quando o carro vai morrer, né Caralho, ela mesmo Tá indo lá buscar um monte, véi Venha me beijar Que porra é Eu quero saber De um dia que eles estão tirando Tanta força de sangue ainda Oi Vem cá, aquilo ali Você tem que espremer mais, vou fera Não pode ser edição não Não pode ser edição não Eu concordo com você Tomei sangue pra caralho Você não imagina É um babaca do caralho Quis me largar Agora que eu tô buchuda O cara casou, meu amigo Ele arrastou em tua casa faz tempo Caralho, foi pra Suíça assim Do nada Caraca, tá pegando a mulher do cadeiro É, você viu Tá pegando a lobinha Mas por que a Suíça, véi Tá vendo As cores desse filme Não faz sentido Como assim, filha Que drama Meu Deus do céu Toda ligação é um choro, né, véi Uma briga Fica de boa aí também, ô bigodudo Tá pegando a mulher do cara aí Ninguém tá falando nada Vai se fuder Esperou o cadernete morrer, né É, não Deve tá vivo ainda O cadernete tá vivo, caralho Quem morreu foi outro velho De me atacar a cadeira Aí é verdade De me atacar a cadeira, né, véi Mas nem aguentou o drama não A galera que falou pra ele Apertou no ovo Eita Porra Deixou a mesma Você é um babaca do caralho Eu tô com ódio de você Eu tô atinho e jacó Cara, eu não sei nem o que ele tá fazendo, véi Eu tô perdido, ó Não vou mentir Eu tô perdido Eu só sei que ele deu pra Suíça A única coisa que eu decorei é isso, véi Ou então ela deu uma H no pai dela Não tô incomodada